...ter a voz, a terceira, a pequena experiência no destino, a tomar quem é a última e ter quem gosta de nós. Um grande abraço desde já para todos. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a cada vez por me ter contratado também. E um bom Natal, um santo Natal para todos. E como dizia... E como dizia o nome... Querido amigo... Já vão estar aqui entre nós. Não se esqueçam de ser felizes. É fundamental. Isto vai chegar a qualquer lado. O mundo vai chegar a qualquer lado. É tão bom ser pequeno. É pai, ter mãe, ter a voz. Vem cá, José Manuel. O mundo vai chegar a qualquer lado. Eu tenho, nem não ser do teu tamanho É tão bom ser querido Os teus dedos delicados Nas tuas mãos inquietas Lembram-me dez borboletas Avojar-me o silvado Fui como tu, sem cuidado Campei, chato e veloz Vem cá, falemos a sós De um caso sentimental E eu vou dizer-te o que vale Ter pai, ter mãe, ter voz Ter a voz afirmo-te eu Perdoa-se imagens minhas É ter relíquios velhinhas E ter mãe é ter o céu Ter pai, assim como o teu Que te dá o pão e o ensino É ter sempre o sol a pino E o luar com o rosto e nós Triunfar como os heróis E ter esperança no destino Tu sabes o que é a esperança O sonho, a ilusão, a fé Sabes, João, o que isso é Minha e o ser de criança Tu és fonte na pujança Eu rio que chegou à voz Eu sou antes Tua voz Ai que saudades, saudades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós Obrigada, obrigada 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 É para o fato nacional Para o pagode e para o bancé Como este não há nenhum Tudo bate em Portugal Valeré, logo estaré O fato do 31 À porta da brasileira Dois filhos encontram dois Juntam-se os quatro depois Lá começa a cavadeira Agrava-se a sinfrineira Vai aumentando o juju Vem bomba, rebenta por mim Depois, mais tarde, o freio 24, 26, 29 e 31 Um homem que quer salimos Canção-se os quatro depois Um homem que quer ser lindos Por um motivo qualquer Discute com a mulher E dá porrada nos filhos A sogra nos mesmos trintos Para não ficarem chuchu Leva também o fartum Desata tudo ao desconto Vinte e quatro, vinte e oito Vinte e nove e trinta e um Ah, o marido O que é isso aí? Portugal tem Portugal A sogra nos filhos Ah, o marido O que é isso aí? 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 Viram dois copos de risa De quatro em dois separados E assim bem engraçados Para não ficarem chuchu Mamam dois copos de rumo O que é isso aí? 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 O que é isso aí?